E hoje, gente, eu vou passar pra vocês como que eu faço minha cebola caramelizada. Rápido, prático, tá? E muito eficiente pra vocês colocarem no lanche de vocês. Olha, antes de eu passar essa receitinha, se inscreva no canal e dá aquele joinha pra fortalecer, tá bom? Vamos lá ver como que eu faço essa cebola caramelizada. Pra caramelizar a cebola, é muito fácil. A gente vai colocar um pouquinho de azeite na frigideira, colocar as cebolas cortadas em rodelas. E a gente vai dar uma refogada, tá? Uma leve refogada. Esperar a cebola dar uma murchada, tá? Antes da gente colocar o rexante dos ingredientes. Isso é bem rápido e bem fácil. Tá vendo? Ela deu essa leve murchada. O que a gente vai fazer? Pegar 100 gramas de açúcar e vamos caramelizar numa panela. A gente deixa reservada a cebola e vamos fazer aquele caramelo. Assim que caramelizar, formar esse caramelo bem fininho, a gente vai colocar molho inglês. Aqui eu vou colocar uma colher de molho inglês, mais outra colher. Duas colheres. E aqui tá a cebola, então, vamos colocar a cebola refogada. Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma pitadinha de sal. Sal é a gosto, tá? Colocar uma pitadinha de sal. E vamos aguardar morenar a cebola. Olha, gente, como que fica lindo, olha. Gente, fica saboroso. Fica até mais gostoso do que essas que a gente compra nos lanches, nos fast food e por aí. Olha aqui, ó. Hum! Ficou uma delícia. Dá pra vocês usarem no lanche de vocês. Faz um hambúrguer caseiro. Olha que linda que ficou, tá vendo? Gente, tá prontinho. A nossa cebola caramelizada com molho inglês. O cheiro dela, gente, fica magnífico. Agora está prontinho pra usar. Só desligar o fogo e vamos colocar no nosso delicioso lanche. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.